Olá, bom dia, ou bom testemunho aqui no Babies. Meu nome é Tassiana, sou professora do inglês, e hoje é o nosso teste. Espero que vocês estarem bem, ok? Então, vamos começar! Então, pessoal, hoje é o nosso dia de teste, espero que vocês se saibam muito bem. Então, aqui, eu estou com a avaliação em mãos, espero que vocês estejam com a sua também, já prepara logo aí, pegue ela, pegue seus laços, suas canetas, suas borrachas, a gente vai iniciar aqui a explicação sobre a nossa prova, como que vai funcionar, ok? Então, primeira coisa, preencher a cabestade, é claro. Então, vamos lá! Bom, nós temos o professor, e professora, você vai botar meu nome? em Tertarciano Gordes, aluno, turma e turno, e a data de hoje. Não pode esquecer, bom? Complete aí, e aí nós iremos já iniciar a nossa avaliação com a explicação, ok? Então, vamos lá, guys! Se você ainda não conseguiu preencher tudo, pode pausar e depois voltar a assistir, ok? Bom, a primeira coisa, vamos ler como é que funciona, e aí, no final de tudo, aí sim você vai me responder, tá bom? Então, espera, tente ordenar, explicar, toda a avaliação, para poder você começar a fazer. Fica melhor, por favor, faça com calma, sem pressa. Vamos lá! Número 1 Read and draw, ler e desenhar. Bom, a gente fez uma atividade no English Book, bem parecida, então, essa é uma atividade que foi influenciada pelo livro, então, fica bem fácil, tá? Então, para você trabalhar. Bom, nós temos o read and draw, então, você vai ler a frase, e esse que está em negrito, é o que você vai precisar desenhar. Então, tem que desenhar de uma forma bem clara, que dê para entender que é aquilo mesmo. Por exemplo, a letra A fala assim, I want spaghetti and broccoli. Bom, nós temos spaghetti and negrito e broccoli também. Você vai desenhar essas ambas comidas aqui dentro, certo? Let it be. I want fish and corn. Bom, nós temos fish and corn em negrito, então, são essas que eu vou desenhar aqui dentro do square, tá? Tem aqui dentro. Let it see. I want steak and salad. Steak and salad, tô em negrito. Então, eu vou ter que desenhá-los aqui dentro, tá? Faça com uma forma que dê para a teacher entender, tá? Não adianta fazer os riscos muito, por favor. Fazer de uma forma correta. Question two. Connect them correctly. Ligue o cardápio corretamente. Bom, nós não vamos ligar os chandolinhas, né? Nós vamos escrever o nome correto para cada um. Então, vamos ver aqui. Nós temos apple pie, chicken, chocolate cake, fish, lemonade and salad. Eu vou verificar qual seria o nome correto para cada uma das comidas e escrever ao lado o nome que poderia ser, tá? Eu vou escrever dentro das opções o nome correto para cada um. Eu escrevi, vou lá e marco porque já foi feito, tá bom? Para você não se confundir, assim que eu vou ir marcando o que você já usou. Não esquece que a continuação dela está aqui atrás. Então, nós temos mais dois comidas aqui. Você pode olhar lá, ver o nome correto. E aí sim, você volta para cá. Vamos para a question three. Bom, espero que até então esteja tranquilo, né? Esteja fluindo aí. Não está difícil, está bem fácil. Vamos lá. Question three é o seguinte. Complete the dialogue. Complete the dialogue. Complete o diálogo usando comidas da questão dois. Então, nós temos aqui a questão dois que foi só comidas, certo? Então, vou completar o diálogo com o quê? Com comidas, of course. Eu tenho os espaços e aí eu vou verificar o que eu posso colocar tanto na letra A quanto na letra B de comidas. Teacher, eu posso acrescentar comidas que não tem na prova? Yes, of course, sim. Você pode usar comidas diferentes, pode ser comidas que eu não coloquei aqui e que sejam no livro. Pode. Ou comidas que a gente já estudou em algum tempo. Você pode botar, não tem problema, ok? Desde que você complete corretamente aqui. Bom, question four. Bom, eu espero que o texto tenha entendido a três, né? Está tranquilo? Ok. Vamos para question four. Question four. Complete the dialogue. Oh, sorry. Complete and draw. Complete e desse. Bom, você observa que aqui em cima nós temos o seguinte. My favorite food is. E aqui eu tenho um boy e um pratinho aqui embaixo, certo? Bom, lembra aquela atividade que eu tinha que adivinhar qual era a comida que a Emily gostava? My favorite food is. E a comida dela era chicken, né? Então, basicamente aqui vai ser sobre a sua. Então, você vai escolher qual é a sua comida favorita. Escreve, tá? Em inglês, of course. E aqui embaixo você vai desenhar essa comida, tá? Ah, se for peixe. Escreveu peixe em inglês e aí você vai desenhá-la aqui dentro. Tá? Não esquece. Tem que desenhar. Alright? Question 5. Search and mark. Procure e marque. Boa. Question 5. Já vai ser o assunto não sobre lixas, né? Mas vai ser sobre collections. Então, a gente vai procurar o quê? As coleções. Isso mesmo. Bem aqui nós temos o nome das coleções. E aqui você vai procurar elas aqui dentro, tá? Você vai ter que marcar um X quando você encontrar. Tem que ir marcando, riscando, tá? Você vai ter que marcar de alguma forma o que você já encontrou dentro da cruzadinha. Não pode deixar assim marcar. Ok? Bom, a question 5 tá fácil. Até porque é uma cruzadinha, então é bem mais fácil pra procurar. Question 6. Vamos para a questão 6. Ok? Bom, espero que até então você tenha conseguido a entender, tá? Qualquer coisa, vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, no privado. Não tem problema. Ok? Então, vamos lá. Question 6. Complete the sentence, little and throw. Complete as frases e desenho. Bom, nós temos alguma atividade no livro que foi muito parecida também. Que você tinha que falar assim. I have, na verdade não era no caso da nossa frase, né? A respeito de nossa coleção, mas sim sobre os personagens do livro. Então, é bem parecido. Só que agora, ele fala assim. Look, I have espaço, soccer cards. E aqui em cima, eu tenho as numerações. Então, eu vou usar essas numerações aqui em cima como exemplo. Vou completar aqui na linha. E aí sim, eu vou desenhar a quantidade de soccer cards de acordo com o número que eu escolhi em cima. Então, olha só, preste atenção. Vou completar com a numeração que tem aqui em cima, qualquer uma dessas. Na frase, e aí eu vou desenhar essa quantidade que eu coloquei. Look, I have espaço, soccer cards. Então, se eu escolher 12, 12 soccer cards, eu vou ter que desenhar 12 soccer cards. Entenderam? É isso que as frases perem. Você vai completar com o quê? Com a numeração. E aí, eu vou desenhar a quantidade que eu estou escolhendo aqui, tá? Pode ser qualquer um, desde que você desenhe essa quantidade correta, tá? Então, se você estudou números, você vai saber quais são esses números aqui em cima. Nós temos 19, 17, 12, 15, 18, 13. Cada um vai ficar aí. É claro que eu coloquei numeração a mais. Sempre, né? Que é pra poder você escolher, verificar qual que é o que você lê. Colocou, desenha a quantidade. E não esquece, desenha as collections de acordo, tá? Desenha as collections. Ok? Então, a question 6, você vai trabalhar um pouco de numbers e um pouco de collections. A numeração e um pouco de coleção. Ok? Essa é uma atividade que dá um pouco de trabalho, que você vai desenhar e tal, e a quantidade correta. Ok? Então, vamos dar continuidade. Agora, vem a questão 7, que é a última questão da nossa atividade, da nossa avaliação, quer dizer. Tá? Question 7. What do you collect and draw? O que você coleciona? Desenha. Bom, você vai desenhar o que você coleciona. Tente ou coleciona canetas. Pants. Posso desenhar canetas? Pode, não tem problema. Teacher, eu coleciono... Deixa eu ver o que você pode colecionar. Álbuns. Álbuns de figurinhas. Pode, pode desenhar álbuns de figurinhas. Não tem problema. Desde que dê para eu entender. Teacher, eu coleciono... Lêncios. Lêncios de cabelo. Pode desenhar, desde que você coloque aqui os desenhos bem bonitinho para eu entender. Pode ser qualquer tipo de coleção. Não tem problema. Desenhe. E aí, você deixa bem bonitinho para eu entender. Ok? Bom, a nossa avaliação tem aqui na question 7. Aqui no finalzinho, nós temos o quê? É um good look. I believe in you. Good look. Eu acredito em você. Tá, guys? Ó, eu acredito em você. Ok? Eu acredito em você. Boa sorte. Olha só o nosso ID. Né? Já que ele acredita na gente, então vamos lá, né? Bom, a nossa avaliação tá bem fácil, tá bem trabalhada. Tenho certeza que você vai conseguir fazer. Ok? So, guys. We finished here. Qualquer dúvida, mandem mensagem no inbox do nosso WhatsApp. Na verdade, no nosso privado, né? Não mandem mensagem pra mim, que eu vou estar disponível sempre pra responder suas dúvidas, ok? Keep my kiss, my hug, and God bless you. Bye!